Miniaturas, itens colecionáveis e action figures é na Minidrop. Não esquece de usar o cupom de desconto ASHGAMES, todos os links na descrição. E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. E hoje eu vou estar mostrando a forma aí que eu falei ontem, né mano? Eu deixei um comentário fixado aí no último vídeo que eu fiz, avisando todo mundo que sim, os servidores estavam cheios. E é por isso que você não tá conseguindo logar, mano. É só você continuar tentando e tentando. E muita gente ainda faz a... sei lá, eu deixei o comentário fixado, mano. E parece que as pessoas, sei lá, parece que não lê, sabe? É só você continuar tentando, mano. Esse problema aqui é que nem eu disse, é um problema que tá muito cheio. É um teste ainda, né, esse aplicativo. Então eu vou deixar a gameplay aí rolando pra vocês, ó. Pra mostrar que sim, mano, tá logando, tá ligado? Eu gravei com a minha placa de vídeo. E agora eu tô gravando por cima com o OBS, né, mano? Mas vai ter uma hora aí que eu vou colocar até o... O meu próprio áudio aí com a captura da placa de vídeo, né? O pessoal não pensar aí que... Ah, você roubou a gameplay, eu não tô conseguindo. Cara, é só ter paciência, mano. É só você ter um pouquinho de paciência que você vai conseguir, mano. E lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, beleza? Deixa um comentário aí pra mim se você conseguiu logar ou não. E a gente vai fazer live aí no Facebook, mano. As lives no Facebook começam hoje. Eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês tá colando lá. Então, como vocês podem ver aí, ó, eu tô logando em Guest. A última vez eu tentei logar pelo Facebook. Por que que eu não aconselho você logar pelo Facebook? Porque pelo Facebook, o que acontece? Você tem que colocar o teu e-mail, você tem que colocar a tua senha e clicar. Então, isso demora muito, mano, pra você fazer isso daí. Entendeu? Demora muito. Então, eu aconselho você a tá clicando em Guest. Olha lá, fica aparecendo login, timer out. Às vezes aparece não autorizado e tudo mais. Mas, eu vou continuar aí. Pra você ver, ó. Pode ver que é um vídeo isso aqui, ó. Que tá gravado. Eu gravei. É... Eu acho que eu vou conseguir aí daqui a pouco. É mais ou menos por esses minutos que eu consigo logar, ó. Entendeu? Ele fica dando erro, dá erro. Mas, galera, é só insistir, mano. Quando alguém cair lá do... Aí, ó. Consegui entrar, tá vendo? Vou colocar o meu nickname lá, ó. AshGames. Pá, bonitinho. Coloquei. Dei ok. Tá vendo? É... E isso daqui, mano? Isso daqui eu não demorei, tá ligado? Eu não demorei... 10 minutos, mano. Eu não demorei 10 minutos. Se você tá tendo dificuldade e tá demorando mais, mano... Aí eu não sei o que pode ser, tá ligado? Mas eu... É certeza, mano. Tá tudo certo. Aumentei a tela. E isso é no emulador, tá? É no emulador LD Player. Continue e tal. Ó, pode ver o que aconteceu aí, ó. Aconteceu que a minha setinha do mouse, ela não... Na verdade, eu não configurei as teclas, né? Eu devia ter configurado ontem. Mas eu não configurei. Porque eu não quero... Eu falei pra vocês o quê? Eu não quero jogar, mano. Eu não queria jogar o jogo. Eu não queria fazer uma gameplay nem nada. Porque eu não gosto muito de jogar beta, mano. Sempre quando tem beta, assim, mano... É muito difícil eu jogar do PUBG. A única... Essa beta aí do PUBG que eu joguei do mapa, mano... Foi só pra mostrar os bugs mesmo, pra me procurar bug. Porque eu não gosto. É só bot, entendeu? É muito chato ficar matando bot. Mas tá da hora o jogo. Eu instalei no meu celular também ontem à noite. Ontem à noite eu consegui. Só que aí o que eu fiz? Eu mudei a tela ali, porque eu percebi que não tava dando a setinha do coisa, né? A setinha lá fica laranja do emulador. Aí, ó. Matei o cara, pá. Bonitinho. Vou andar pra frente, ó. Isso aqui é no emulador, tá? Isso aqui é no LD Player. Não tem segredo nenhum também. Como instalar no emulador, Ash? Olha, é o mesmo procedimento, velho. Mesma coisa. Não tem segredo nenhum. Aí, como eu não quis parar a gameplay aqui, ó. Eu tentei clicar no x ali, mas acho que aquele x ali é indicando que tem um inimigo, né? Aí eu vim pro lado, ó, tal. Pra andar 9 metros. Simples, galera. Pra você poder remover... Remover não, né? Resolver esse problema, é só continuar em Guest. Tenta em Guest. Não fica tentando no Facebook, você vai perder tempo. Talvez você consiga. Se você quiser mesmo logar pelo Facebook e garantir a tua conta, beleza, mano. Só que o problema é que é mais demorado, né? Eu vou fechar o emulador aqui, ó. E vou voltar de novo com ele. Talvez eu deixe aí filme até a minha... A minha... A minha tela de... Nossa, acabei de acordar, velho. Eu acabei de acordar. Tô todo... Tudo lento aqui, ó. Ó, se... Tamo de boa aqui. Eu vou matar... Vou tentar matar o cara. Aí tem que ler ali em cima. Lê ali, ó. Double tap. Eu tinha que clicar duas vezes na tela, né? Aí eu vou reiniciar o meu emulador. Por quê? Eu falei, ah, mano, acho que não pegou aqui a parada, né? Acho que não pegou. Pode ver aí, ó. Aí tá toda a minha tela, meus programas, os meus hacks que eu uso aí, ó. Pra poder jogar no ProVide Mobile. Tá tudo aí, ó. Aí eu vou iniciar de novo. Ó, abri a tela. Agora eu coloquei em full. E vou iniciar de novo pra você ver, ó. Tudo bonitinho. Teve um moleque que falou assim no comentário. Ai, você não filmou porque não tá pegando. Você não fez a gameplay porque não tá pegando, mano. Vocês viajam, tá ligado? Todo mundo jogando, tá ligado? Todo mundo jogando. Quem insistia tava jogando, mano. Tipo, como que não pega se todo mundo compartilhou o mesmo arquivo praticamente, né, galera? O mesmo arquivo, a mesma OBB, as mesmas coisas, né? Alguns cometeram alguns erros, né? Mas, mano, é a mesma coisa pra todo mundo. Tá ligado? Como que não ia pegar se os caras tava tudo jogando, fazendo live. Vários gringos aí fazendo live. Era 3 horas da manhã. Tinha uns gringos fazendo live, mano. Ah, eu racho, mano. Mas tá certo mesmo, mano. Tá certo. É isso aí. Quem teve paciência conseguiu, tá ligado? Eu vou comentar aqui nesse vídeo daqui a pouco. Na minutagem 9 e alguma coisa. Aí eu vou parar de falar aqui. E vou deixar eu comentando aí no vídeo. Porque eu falei, mano, eu vou falar alguma coisa nessa gravação. Sem ser por cima. Pra depois o povo não falar. Que essa gravação aí você pediu pro seu amigo lá de não sei aonde gravar. Ah, e quando eu começar a falar aqui eu vou aumentar o volume e vou parar de falar aqui no OBS, beleza? Ó, mudei a... Eu tinha apertado F11, né? Por causa da setinha. Mas pra aparecer a setinha é só você começar a colocar os botões dentro da tela que a setinha entra. Vou fazer isso agora, ó. Vou lá, vou colocar um botão. E quando eu começar a falar... Eu vou até aumentar o volume aqui pra eu ouvir a minha voz. E quando eu começar a falar eu vou pegar e vou parar aqui no OBS, beleza? E lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, mano. Deixa o seu like, beleza? E lembrando, lives no Facebook. O link vai tá aí na descrição, mano. Deixa o comentário aí se você insistiu também e conseguiu ou não. Eu vou até gravar minha voz agora, né, mano? Porque pra depois o nego não falar que... Ai, Ash, você... Não é sua gameplay, né? Não é... Não é você que tá jogando. Essas coisas aí, né? É... Vamos colocar a mira do tiro aqui, ó. Galera, isso aqui é a mira? Isso daqui, mano. Isso daqui... Ó, vou colocar aqui botão direito. Ah, deixa... Botão lateral do mouse. Mesma coisa, né? Vamos lá. E é isso aí, galera. Vocês têm que ter paciência. Eu nem sei o que eu tô falando nesse vídeo, porque eu gravei primeiro a tela pra depois... É... Coisar essa parte aqui, né? Então provavelmente eu vou ter falado alguma coisa aí. Mas vocês têm que ter paciência, mano. Nas coisas que vocês fazem. Vocês têm que prestar atenção. Mas é complicado, né? A gente que é gerador de conteúdo... A gente sabe que... É... 90% aí... Não, 90 não. Vamos pôr mais, né? 99% das pessoas entendem. E é bem pouquinho a pessoa que não... Que não consegue entender. Ontem, como eu disse, né? Eu fixei o comentário. Falei que dava pra logar. E muita gente desacredita ou não tem paciência pra logar no jogo, né? Cara, se você quer muito jogar... Eu queria muito jogar. É... Eu instalei no meu celular. No meu celular eu fiquei de noite jogando. É... Vocês podem ver que eu criei uma conta nova aqui, porque... Ó, vamos pôr reloading. Vamos pôr F11 aqui, ó. Vamos pôr o reloading. Aí o reloading a gente tem que pôr uma... Um botão normal, né? Vamos pôr o R aqui, porque o R... É reloading. O que que eu tenho que fazer agora? Andar pra frente? Peraí. Double tap, right... Ah, eu tenho que dar... Eu tenho que dar... Dois... Dois coisas na tela. Vamos pôr o controle de direção do movimento. Não. Eu quero... Mira. Aqui, gatilho. Clica no botão direito para atirar. Então... Double tap. E é isso aí, galera. É... É só você continuar logando aí no Guest. Olha o ar-condicionado aqui. Pra quem não sabe, eu sou... Mecânico de ar-condicionado. Residencial, comercial e industrial. Não posso ver um ar-condicionado no jogo, que eu já fico olhando. Ó, granada. Granada a gente joga o que que é granada? A gente joga o... É... Sei lá. É o R, né? Não, o R não. O G. Granada! Guardar. Aqui. Toma uma granadinha aí, ó. Ah, tem que ser mais pra cima. Predator missile on standby. Ó, um míssil. O míssil coloca no... Vamos colocar... F3. Aqui, ó. Taped use... É isso aí, eu já dei um tap já. Ah, um tap vai devagar. Dois taps vai rápido. Tá, pega. Como era de madrugada, esse barulho que vocês estão ouvindo é a incompatibilidade do... Coisa com o gravador. Mas é isso aí, galera. Beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, mano. E tamo no Dejunto. Hoje tem live lá no Facebook, beleza? O link vai tá na descrição, no período da tarde aí, a partir de umas duas horinhas da tarde. Aí a gente vai tá lá, beleza? Eu vou fazer uma chamada aqui no YouTube e a gente vai lá jogar. Beleza? Deixa eu só dar uma aqui. Ah, não, né? Só clicar aqui. E aí, é isso aí, ó. Se quiser me adicionar lá no jogo, eu tô pelo West, né? Mas é nóis. Tamo no Dejunto. Valeu. Fui. Fui.